E aí galera, beleza? Eu sou o Donet Vander e estamos aqui pra mais um vídeo de bonecos de Dragon Ball da linha SH Figuarts da Bandai E olha só o que nós vamos ver aqui no vídeo de hoje, é a figura do Super Tranks, o Tranks do futuro aí com a sua armadurinha de Sayajin Mesma armadura que ele usa pra treinar na sala do tempo com o Vegeta, né? Só que esse Tranks aqui, ele tem umas pecinhas extras aqui, tem um bônus que a gente já vai ver se fica legal nele, né? Se vale a pena procurar essas peças aqui pra esse Tranks Bom, tá aqui ó, a caixinha dele, tem o manualzinho aqui falando todas as opções de trocas que ele tem E já até caiu aqui essas peças, mas calma aí, vamos ver primeiro o que que acompanha a figura normal, né? Sempre que eu vou tirar isso aqui acaba voando tudo, ó, hoje deu certo aqui Bom, então começando aqui de baixo pra cima, ele tem duas mãozinhas ali pra soltar algum poder, né? Mãozinha com os dedos fechados, ele pode soltar até um Kamehameha, um Final Flash, né? Aí tem duas mãozinhas espalmadas também pra soltar algum poderzinho de Ki, alguma coisa assim, né? Vem com os bracinhos cruzados, uma coisa bem legal, né? E uma outra coisa difícil de ver nas figuras ultimamente é vir com as duas cabeças, né? Ele tem aqui uma cabeça normal, sem tá transformado em Super Sayajin, mas só tem um rostinho Eu acho que ok, né? Vale a pena pra ter uma cabeça assim E tem mais duas carinhas pra esse rostinho Super Sayajin dele, ó As duas carinhas, uma gritando aqui e a outra ali mais bravo, né? Mas vamos ver aqui essa carinha primeiro Tem esse detalhe, né? Do fio de cabelo aqui que pela escala ele acaba sendo um pouquinho grosso, né? Mas ficou legal também aqui no Tranks, tá uma carinha bem bacana, né? Uma carinha mais séria A pintura do cabelo aqui tá legal também Dá pra ver que tem uns tons aqui de roxo diferentes, né? Um sombreado bem bacana E aproveitar que nós estamos vendo carinhas, né? Esses aqui são os bônus que vieram junto com esse Tranks Tem essa carinha aqui do Super Tranks, ó Com o cabelão aqui, não é da Bandai Dá pra ver até que o acabamento não é 100%, né? A pele aqui também, a carinha é meio brilhosa, né? E aqui também tem esse cabelinho comprido aqui, solto, né? Então vamos tirar aqui a carinha dele já pra ver como é que fica aqui nesse cabelo E a gente já faz as trocas ali também Ó, galera, fica assim, ó O material não é muito bom, fica também um espaço aqui, né? Mas, bom, vamos ver ali no boneco, né? Pra gente ver como é que fica E já vamos ver logo esse boneco, né? Que tem um monte de acessórios diferentes Mas eu tô afim de ver como é que tá esse Tranks aqui, né? Vamos começar aqui por baixo As botinhas Cara, eu acho muito legal essa roupinha aqui do Sayajins Quando eu jogava no Playstation 2 com o Gohan Eu sempre colocava ele com essa roupa aqui que eu acho bem legal Então dá pra ver que tem o tom de azul, tá bem bacana Tem aquelas articulações 2.0 aqui já Esse Tranks, se eu não me engano, também foi uma das primeiras figuras Junto com o Goku Awakening, ó Tem vídeo dele aqui no eCard Eles que inauguraram essa linha dos 2.0 E dessas caixinhas também Bom, aqui temos a armadura E eu já vou falar uma coisa que eu não gostei muito Pode ser que seja uma coisa só minha, né? Vocês podem não se incomodar tanto Mas eu achei a cor da armadura aqui muito beige, cara Tá muito puxado pro marrom Eu acho que essa armadura aqui devia ser um pouquinho mais amarelada Eu sei que ela não é 100% amarela, né? Ela é meio beigezinha assim Mas... ah, eu achei que ficou muito escuro aqui Se fosse um pouquinho mais amarelo Putz, ia ficar perfeito Mas não é algo terrível não, né? É aceitável até E aqui, claro, né? A carinha do Tranks transformada em Super Saiyajin Esse cabelo é bem legal, né? Porque ele tá amarrado aqui atrás, tá preso Mas mesmo assim, ó Os cabelos de Saiyajin são mais rebeldes, né? São mais levantados Então a gente vê aqui a diferença de um pro outro Fica legal E aqui, né? Essa franjona aí que ele tem Com a carinha também E vamos fazer aqui uma troca já Cara, tem que tomar muito cuidado aqui com essa franjinha dele aqui Viu? Esse cabelinho solto Eu quero ver se uma carinha encaixa na outra aqui Vamos dar uma olhada É, até encaixa, ó Temos um Tranks aí, ó Que ele tá começando a ficar bravo antes de se transformar E aqui, ó, a carinha Essa aqui eu já achei que não combinou muito não, né? Mas beleza E uma outra coisa, né? A carinha veio com os olhos pro lado Podia ter vindo com os olhos pra frente, né? A carinha é séria É, sei lá Eu não curto muito esses personagens olhando pro lado, não Bom, então é assim que o Tranks fica, ó Com a carinha de Super Tranks É, é legal até Mas eu acho que com esse corpo, assim Que não é tão musculoso Não combina muito Agora nós temos aqui Talvez o jeito que ele vai pra luta contra o céu, né? Com o cabelo mais solto É bacana até Mas esses espaços aqui do lado são meio feios E a carinha parece que fica meio torta ali nessa cabeça Bom, essa opção aqui eu já curti bem mais A carinha tá bem bacana mesmo Tá a cara do Tranks Não tem... não tem o que falar, não E eu já aproveitei e coloquei esses braços cruzados aqui Que também achei que encaixou bastante com ele É difícil agora saber como que expor ele na coleção, né? E pra quem tem dúvida Infelizmente a carinha do 1.0 não serve nele Nem se abaixar o pininho aqui Ela fica muito boa, não Teria que fazer uma customização aí E pra fazer uma comparação de alturas aqui também, ó Dá pra ver que é bem diferente aí comparado com o 1.0 O meu, infelizmente, eu não vou nem mexer muito nele aqui, ó Porque o pininho da espada aqui, ele quebrou, né? Então, não vou nem fazer muitas trocas Mas, ó, vou aproveitar até e mostrar aqui pra vocês Que foi facinho de tirar os braços dele É... mas é uma peça que eu gostei bastante Pra turminha do onde você comprou, quando você pagou Sempre tem, né? Eu peguei mais uma vez num grupo lá de WhatsApp E esse Tranks aqui junto com a carinha extra foi R$300 Eu achei um preço ok até pra ele E acho que já foi com o envio junto Porque... eu aproveitei o envio e peguei outra figura junto com ele, ó E quem quiser saber quem é essa figura Dá uma olhadinha aí no... no vídeo da coleção toda Que ele já aparece, hein? Bom, já fiz uma outra troca de mão aqui, ó É facinho pra trocar Dá pra fazer umas poses bem legais com ele Vamos aproveitar, então, pra ver as articulações desse corpo aqui, ó As pernas aqui abrem bem Dá pra gente... vamos ver aqui, ó A abertura lateral é... é isso aqui, ó É um pouco mais... mais firme ali A perna aqui articula isso O tornozelo também... não, mexe bem, sim E a pontinha do... do pé aqui Fica legal que... fica escondido, né? A articulação da pontinha do pé Porque a bota ali é de outra cor, né? Aí aqui a cintura... deixa eu ver... Ah, tá, ela tem um joguinho aqui na parte de cima do peito, ó Pra você... nossa... rapaz Olha o tanto que ele abaixa, mano Só que daí, né? Atrás vai ficar desse jeito aqui Mas, pô, legal saber que ele abaixa tudo isso aqui Tomar cuidado pra ver se não vai zoar aqui a pintura Inclusive já deu uma zoada aqui Eu tenho que ver se isso daqui já tava ou não Mas, bom, né? Vou ficar evitando fazer esse tipo de movimento Olha que cagada, mano Acho que eu descobri o que aconteceu, ó Não sei se vai dar pra ver, ó Tá vendo que tem um negocinho aqui? Ali, ó, tá vendo? Tem um negocinho bem aqui, ó Acho que é essa tranqueira aí que raspou ali já Olha que bosta, mano Uma raiva quando isso acontece, velho Mas, bom, né? Vamos lá fazer o quê? Ele tem uma articulaçãozinha, esse tensor aqui Boa, vem até bem pra frente Isso é bom na hora de colocar os braços cruzados E aqui o bracinho também Articulação dupla aqui bem boa E o pulso também mexe bem A cabeça também olha bem pra cima E pra baixo, ó Pros lados também Muito bom aqui as articulações desse Tranks E enquanto a gente vê aqui o Tranks mais uma vez Aqui os detalhes dele Vou aproveitar pra falar pra vocês Que lá no TikTok e aqui nos shorts do YouTube também Eu posto uns videozinhos trocando aqui todas as peças, né? Fazendo algumas poses com esses personagens Então acho que é bem legal Vale a pena dar uma olhadinha aí pra quem gosta E todas as minhas redes sociais estão sempre aqui na descrição do vídeo, beleza? Bom, gostei bastante desse Tranks Só fiquei meio triste ali com aquela manchinha lá É um detalhe meio pequenininho Mas agora eu vou ficar olhando pra aquela desgraça ali No mais, uma figura bem bacana Fiquei bem contente em pegar aí pra coleção E em breve aí vai ter um carinha bem legal pra fazer par com ele, hein? E é claro, se você curtiu o vídeo Não esquece de deixar um gostei E se inscrever aí no canal Que tem vídeos novos a cada 3 dias por aqui Vou deixar a playlist de figuras de Dragon Ball Passando aqui no e-card E o vídeo que eu fiz também Com todas as figuras que eu peguei no ano passado Tá bem legal Assim que acabar o vídeo Eu vou deixar como sugestão também, beleza? Então novamente, muito obrigado pela companhia E eu vou indo nessa Um grande abraço e... Falou! Até mais! Ah, Tranks, eu sem vergonha Só mandando olhar 43, né? Fala aí, fala aí E aí, galera, beleza? Eu sou o Danete Vander Soltou algum... Ó Ó lá Ô bosta de foco E é claro, galera Se...